Até hoje, Frank Abganel Jr. é considerado um dos maiores vigaristas da América. Como todos sabemos, o indivíduo por um longo período fingiu ser um médico, piloto da Panam American Airlines, advogado e professor de uma universidade. Abganel, nesse inteirinho, já até passou adiante mais de 2 milhões de dólares de cheques sem fundos. E por que estamos colocando em pauta um dos maiores vigaristas da história? Porque, primeiro, a história do sujeito quando virou filme cativou milhões de pessoas e, segundo, porque uma nova pesquisa sobre o famoso livro Prenda-me se for capaz, uma compilação de memórias de Abganel sugere que toda a sua vida foi uma grande invenção. Ou seja, acredita-se que todas as histórias que norteiam Abganel foram inventadas, o que faz cair por terra todos os feitos que até então haviam sido descometidos. Então, galera, será mesmo que as histórias contadas por Frank são uma farsa? Então, fique aí e descubra agora nesse vídeo que eu trago para vocês. A maior farsa de Abganel. Então, galera, eu sou o Diogo e em nosso canal você vai encontrar várias curiosidades do mundo dos famosos, notícias, casos criminais, entre outras coisas. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nossos próximos vídeos e a palavrinha-chave de hoje vai ser essa daqui que está aparecendo aqui. Lembrando que quem comentar, eu vou deixar meu coraçãozinho e talvez eu comentarem. Então é isso. Bora lá! O livro Catch Me If You Can, adaptado para o cinema em 2002 pelo aclamado diretor Steven Spielberg, a produção cinematográfica basicamente focou todos os eventos que ilustraram a curiosa vida de Abganel, mas a veracidade do material até hoje nunca havia sido questionada. Tudo isso mudou quando o jornalista Alan C. Logan resolveu entrar em cena. De acordo com uma reportagem publicada por um portal de notícias, Logan, desde que assistiu o filme, ficou remoendo uma sensação que lhe dizia que os fatos apresentados na produção não eram coerentes. Para o jornalista, parecia impossível um homem conseguir usar diversas roupagens, navegar pelo mundo ganhando milhões de dólares e ainda conseguir fugir do FBI. De acordo com o veículo de imprensa Why, o premiado jornalista, cansado de viver com o avassalador sentimento, decidiu investigar toda a história e, curiosamente, percebeu que seus instintos estavam corretos. Os Contras do Vigarista Segundo a narrativa explorada no filme, Frank Abganel Jr. iniciou sua carreira em meados dos anos 60. A data começou primeiro falsificando cheques. Seguindo a história exposta pela produção cinematográfica, foi exatamente a falsificação de cheques que permitiu a Abganel viajar pelo mundo, usufruindo um estilo de vida luxuoso, marcado por uma série de aventuras. Fingir ser piloto da Panana, atuar como médico na Geórgia, lecionar na Universidade de Brigham Young e, claro, fugir do FBI, enquanto se tornava assessor de políticos do alto escalão. Em 1969, Abganel foi preso e, após julgamento, foi condenado a 12 anos de prisão. Não obstante, conforme rege a história, o governo federal diminuiu a sentença, alegando que o Vigarista iria ajudar o FBI a capturar outros Vigaristas, que agiam da mesma forma. É aqui que o caso começa a ganhar novas vertentes. Logan, o jornalista, revelou que nenhum funcionário do governo federal declarou publicamente a parceria. Após investigar ainda mais os fatos, o profissional descobriu também que Abganel nunca realizou nenhum exame da ordem. A verdadeira história Para Logan, Abganel conseguiu excluir qualquer tipo de suspeitas ministrando palestras, fazendo aparições na televisão e criando o livro de memórias, o qual se tornou best-seller. Mas, segundo o jornalista, o que questionou a veracidade de todas as narrativas de Abganel foi a adaptação do livro para o cinema Hollywood. O novo livro de Logan, O Maior Trote da Terra, Pegando a Verdade Enquanto Podemos, em tradução livre, foi forjado a partir de registros públicos e novas entrevistas. Foi por meio dessa abrangente produção que o jornalista descobriu que as trapaças mais atraentes de Abganel eram, na verdade, casos inventados. Abre aspas. No filme, quando vemos fingindo ser piloto da TWA, chegamos a pensar que o cara realmente conseguiu enganar a todos. Mas essa não é a verdade. Esse caso em questão aconteceu de outra forma. Abganel tentou ser amigo de uma comissária de bordo chamada Paula Parks. Descobriu os horários da moça e começou a persegui-la. Ele disse somente a ela que ele era piloto, mas não chegou a enganar a companhia, como aponta a história. A história dos cheques veio exatamente daí também. Ele, ao que parece, conseguiu estabelecer uma amizade com a comissária que o apresentou a seus pais e amigos da família. Em um dos encontros com os parecidos da moça, Frank roubou 1.200 dólares em cheques. O Legado de um Vigarista Logan acredita que todas as histórias contadas por Abganel começaram a nascer por volta de 1977. Na data, Abganel havia acabado de sair da cadeia. Para sobreviver, começou a ministrar palestras. Conseguiu, nesse meio tempo, conquistar a fama e, em seguida, uma participação no show To Tell The Truth. A partir daí, o Vigarista começou a conquistar cada vez mais espaço e, consequentemente, fama. Abre aspas. A narrativa de Abganel é completamente fictícia. Registros públicos obtidos por mim mostraram que ele passou mais tempo na prisão do que sendo vigarista. Então é isso, galera. O que vocês acham dessa história toda? Vocês acham que ele está mentindo sobre essas histórias? Particularmente para mim, não dá para acreditar em um cara que é conhecido como o maior farsante dos Estados Unidos, né? Mas, independente disso, o filme com Leonardo DiCaprio e Tom Hanks é muito bom. Vale a pena assistir caso você não tenha assistido ainda. Comenta aí embaixo o que você acha dessa história, hein? Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e as notificações e, claro, fiquem à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Até a próxima. Fui!